Adeus ano velho, feliz ano novo, tô aqui pra desejar pra vocês um feliz 2019, com muita alegria, com muita saúde, com muita prosperidade, que nesse ano de 2019 você realize todos os seus sonhos que não foram concretizados em 2018. E nós do Ateliê na TV estaremos aqui sempre do seu lado com muito artesanato, seja no nosso programa, no nosso aplicativo, ou até mesmo nas nossas viagens. Beijo pra vocês e um feliz, feliz, feliz 2019! Beijos, tchau pessoal, em nome de todos da família Ateliê!